Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou tentar trabalhar com vocês com camada, tá? Tentar explicar como é a camada e quais são as vantagens de trabalhar com ela, fazer alguma coisinha ou outra aí pra vocês poderem pegar um pouco a noção de como trabalhar essas camadas, tá? Já deixa eu abrir aqui essa foto de novo pra gente poder brincar de copiar, de colar as coisas, né? Mas bom, a ideia é o seguinte, a gente pode tentar trabalhar com camada pra organizar nossa foto, nossa montagem, nosso projeto, pra poder trabalhar de maneira mais fácil, pra poder ter mais controle sobre cada elemento dessa foto e pra poder usar melhor as ferramentas que o Gimp oferece pra gente, tá? Essa imagem já vem de uma aula mais antiga, se você não sabe como eu cheguei até aqui, dar um pulo nas aulas pra trás aí, mas eu basicamente recortei essa cabecinha aqui, essa aqui é a foto original, essa aqui eu só recortei a cabecinha, deixei só a cabecinha aí, tá? Bom, e aí Luciano, por que que eu vou fazer isso? Eu sei que o que eu vou fazer tem mil maneiras mais fáceis de se alcançar o mesmo resultado, a minha ideia aqui é trabalhar com camadas, então tenha isso em mente, tá? Eu vou pegar aqui a varinha mágica, eu vou selecionar esse Gimp aqui, essa palavra, né? As letras aqui, tá? Ela tá mais ou menos, eu não vou preocupar muito com qualidade nesse momento aqui agora, mas, beleza? Vou dar um CTRL C aqui e vou dar um CTRL V. O que acontece é o seguinte, quando eu dou CTRL V eu posso vir aqui, eu posso colocar onde eu quero, eu posso fazer o que eu quiser. A hora que eu clicar fora aqui e der um Enter, ó, deixa eu sair, voltar pra ferramenta de recorte, esse Gimp ficou na mesma, bom, só tem uma camada, né, na minha foto, então, o que acontece é, se eu vier aqui e for pra seleção, ele já entende que o Gimp faz parte dessa seleção, tá vendo? Ele selecionou o Gimp junto com a cabecinha, e às vezes eu queria dar um efeito pro Gimp, fazer alguma coisa com o Gimp, fazer alguma outra coisa com a cabeça, sei lá, eu quero selecionar só o Gimp. O que eu posso fazer é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar isso aqui daqui, né? Segundo é, quando eu der o CTRL V, eu venho aqui embaixo e adiciono uma camada a mais. Nesse momento, o Gimp virou outra camada, ó, primeiro, pra começar. Eu já deselecionei ele. Se eu selecionar de novo, eu seleciono só a camada que eu tô trabalhando. Então, como tá selecionando a camada da cabecinha, ó, eu posso mover a cabecinha, as outras camadas não se movem. Agora eu vim aqui, então, na camada de cima, eu vou colocar aqui, então, o nome, só pra gente começar a ficar mais fácil de trabalhar, de explicar e de dizer, tá? Tá ali, ó, é Gimp e cabeça. Agora eu vou selecionar a camada Gimp e eu posso fazer só o Gimp e a cabeça não aparece mais. Se eu quiser, por exemplo, colocar, assim, uma por cima da outra, bom, o Gimp dá por cima porque aqui a camada está por cima. Se eu quiser inverter, é só eu vim aqui arrastada pra baixo, ó. Agora o Gimp ficou em segundo plano e a cabeça em primeiro, certo? Então, eu já começo a ter mais controle sobre quem tá em primeiro e segundo plano, eu já começo a ter mais controle sobre selecionar, por exemplo, eu quero selecionar agora o Gimp. Nem que eu use a varinha mágica, é, opa, Gimp. É, a varinha mágica realmente ainda não respeita a... isso aqui. Mas se eu vier aqui selecionar, então, o alfa pra seleção, eu só seleciono a minha... opa, deixa eu tirar a varinha mágica ali. Alfa pra seleção, eu só seleciono o meu Gimp. Se eu quiser, então, só a cabeça, alfa pra seleção, eu só seleciono a minha cabeça, ó. Certo? Segunda coisa, se eu quero aplicar um efeito, eu seleciono a camada que eu quero e aplico, por exemplo, um filtro nela. Eu vou aplicar um filtro aqui que vai bagunçar, zoar tudo, pra vocês terem noção. Se eu vir aqui borrar o Gimp, ó, a cabeça, né, a cabeça tá entrando no efeito, mas a letra, o Gimp, não. Então, aliás, ao contrário, se eu quiser, pra eu deixar essa letra mais diferenciada... Opa, não é isso, é o de baixo. Eu posso vir aqui no Media Blur, vamos lá. Ó, o Gimp já tá escrito mais diferenciado, ó. Eu já meio que mudei o esquema do meu Gimp, deixei um troço mais desenhado, mais feio, ou o que for. Tá vendo? Usando um efeito, aonde a cabeça não faz parte. Certo? Então, eu posso, eu tenho a habilidade de trabalhar, ó, só com uma camada, pra fazer algo mais específico, correto? Deixa eu mover o Gimp pra vocês verem perfeitamente o que tava sendo feito. E isso, ó, eu posso mover a meu bel prazer, tá? Uma terceira coisa é, eu posso criar uma camada, tanto com alguma cor de frente, cor de fundo selecionada, branco, transparente ou com textura. Eu vou criar transparente, eu vou pôr ela pra baixo, eu quero fazer um fundinho. Eu uso isso aqui muito, eu tô com pressa, preciso fazer alguma coisa pra não deixar branco, porque o problema de, às vezes, você ter uma imagem sem cor no fundo, é o seguinte. Alguns lugares assumem o fundo branco, alguns lugares assumem o fundo preto, alguns lugares não assumem fundo nenhum e usam o fundo que tá. Então, por exemplo, se eu tô fazendo um thumbnail pro YouTube, às vezes o thumbnail pode ter o fundo preto, tá vendo? Então, às vezes, o fundo aqui pode ser preto, né? Tá vendo que quando, é, aqui todas as fotos preenchem, não vou ter nenhum exemplo, mas quando eu tento selecionar, acho que essa aqui que foi. O fundo que ele assume aqui é preto, pode me dar problema, pode ser que não consiga ler esse gimp, então eu quero pôr o fundo pra ficar bonitinho. Então eu vou selecionar essa ferramenta qualquer aqui, pra dar um exemplo, certo? E vou meter um fundo aqui, ó. O que acontece é que agora, mais uma vez, por ser camada, eu posso trabalhar, ó, perfeitamente com a camada, eu posso tá brincando só com essa camada, aonde eu posso brincar o suficiente, e se eu tivesse, não tivesse feito essa camada, e colocasse aqui, por exemplo, em cima do gimp, ó, ia tampar o gimp. Eu nada posso fazer, ele foi tampado, certo? Então eu preciso de uma camada nova pra poder trabalhar meu fundo separado aí. Olha, não, o gimp tá ali, só fica na camada de baixo. Além do mais, também eu posso deixar uma camada invisível. Por exemplo, se eu tô fazendo um portfólio pro cliente, ele quer isso aqui, ele quer 10 tipos de fundo diferente, pra ele poder testar qual que ele achou mais bonito, certo? Aí eu posso vir aqui, então, criar um monte de camada aqui, vou colocar cada uma de uma cor aqui diferente, certo? E aí, ó, deixa eu tirar todas, eu posso mostrar uma, mostrar a segunda, mostrar a terceira. Ele gostou da terceira, como eu tenho a camada salva, eu posso vir aqui editar alguma coisinha nela, né? Como, sei lá, alguma coisa do gênero assim, o ângulo e tal, então eu posso continuar modificando, posso mudar essas cores, enfim, eu posso trabalhar na camada específica que eu tô, tá? Basicamente, o que eu uso sobre camada é isso, galera, é só pra poder me ajudar a trabalhar, tá? Pra poder me ajudar a tratar as coisas que eu quero tratar separadamente, pra eu poder ter uma maior versatilidade. Nós podemos também, por exemplo, eu vou fazer uma coisa que eu costumo não fazer, mas eu vou fazer pra ensinar vocês. Deixa eu pegar, olha, essa camada do Gimp, a cabecinha aqui, vou pôr bem aqui assim, mais ou menos, vou pôr aqui assim, vou pegar agora o Gimp, vou pôr aqui assim, agora eu quero fazer essas duas virarem uma camada só. Eu vou vir selecionar a camada de cima, botão direito, e eu posso vir aqui combinar abaixo. A partir de agora, o Gimp e a cabeça é uma camada só, tá? Obviamente, eu perdi aquela versatilidade, mas em contrapartida, eu quero dar um glow só neles, então eu posso vir pra seleção, eu posso vir aqui, né, como eu já ensinei a fazer, aumentar alguma coisa, eu quero uma camada transparente, a gente põe no fundo ali, preenche com isso aqui, ou não, eu vou preencher com a de fundo. Fiz um contorno aqui, tá? E as camadas de fundo continuam lá, é só porque eu mexi essa camada, opa, eu mexi essa camada sem querer. Certo? Então, ó, o meu fundo continuou ali, e os fundos continuam lá, pra me dar uma maior versatilidade, porque nesse caso, eu queria já, tinha definido que o Gimp e a cabeça vai ficar nessa orientação, e eu queria, então, poder trabalhar esse fundo aqui, ó, uma única vez, senão eu teria que fazer isso duas vezes, uma pra cada uma, repetir o procedimento. Eu economizei, fiz um procedimento só, né? E agora também, por exemplo, eu posso vir aqui e combinar com a camada abaixo, e agora o fundo e ele tá junto, eu posso mover os dois perfeitamente, né? Porque se vocês verem o que tá acontecendo, era, se eu seleciono a camada de baixo, que é o fundo, o fundo me move, e se eu seleciono só de cima, só de cima move, né? Então eu poderia aqui, então, nesse caso, combinar, se eu quisesse, pra poder, é... mexer as duas junto. Mas olha só, nós temos um problema aí, né? É... O que acontece agora, é o seguinte, uma vez que eu combinei uma camada, eu não tenho mais como descombinar ela, ao menos até onde eu sei, tá? Então, é... Ah, mas você acabou de descombinar. Não, eu não descombinei, eu dei o Ctrl Z, eu desfiz o que eu tinha feito, então o fato aqui, de eu ter desfeito o que eu fiz, me deixou eu descombinar a camada, tá? Mas não tem como, se eu vier aqui fazer mais 300 procedimentos por cima, eu não descombino mais essas camadas, então, por exemplo, já a cabecinha e o escrito preto, né, o guimpe preto aqui, é... já não descombinam mais, a não ser que eu dê Ctrl Z até chegar no ponto que isso aqui vai descombinar, mas todo o processo que eu fiz, eu vou perder. Certo? Então, uma vez que você combina a camada, eu não sei descombinar elas mais, tá? Pode ser que exista uma maneira, e eu não sei, mas eu não sei. Beleza? Então, bom, galerinha, eu acho que sobre camada, só pra explicar o que é, como funciona o seu conceito, e alguns pequenos truques básicos aqui, é... tá mais ou menos aí no rumo, tá? Se você ficou perdido com alguma coisa que eu fiz, como, por exemplo, esse fundo aí, é... não fica tranquilo, esse fundo eu vou ensinar no próximo vídeo, como fazer esses fundos pra letra, tá? Eu fiz rapidinho aqui, porque é só uma prévia, é... recortar, etc e tal, algumas outras coisas foram vistas nos vídeos de trás, tem alguma dúvida, pode deixar na descrição, aí que a gente vai ajudar vocês, tá? Bom, eu espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima, galerinha!